E aí, pessoal, tudo bem? Olha quem está falando. É o professor Bruno Oliveira, o seu professor de Direito Eleitoral. Hoje, terça, quarta-feira, dia 26 de junho, tivemos uma notícia maravilhosa para aqueles amantes do Direito Eleitoral. Foi constituída a comissão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E isso, é claro, que nos motiva, que nos incentiva, como concurseiro na Seara Eleitoral, a continuar estudando. É claro que nós temos um cenário que não é um cenário tão favorável para os tribunais regionais eleitorais, mas sempre que aparecem essas notícias, que são notícias reais e concretas, isso nos motiva. Por isso, a partir de hoje, nós vamos estudar, voltar a estudar o Direito Eleitoral a fundo. Então, todos os dias, farei um esforço, hein, ser diariamente, nós teremos questões de Direito Eleitoral com temas a serem trabalhados. Então, nós vamos ter a questão, nós vamos ter a fonte de onde foi retirada essa questão, preparando vocês para os concursos dos tribunais regionais eleitorais, disciplina Direito Eleitoral. E eu quero falar para vocês também que eu tinha criado, no ano passado, um curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Então, nós tínhamos 10 aulas, cada uma com 50 questões, segmentadas por tema, totalizando 500. Depois disso, nós tivemos algumas mudanças nas legislações. Então, o que eu fiz? A partir de agora, nós vamos aumentar de 500 para 600 questões e vamos contemplar atualizações e novas questões de final de 2018 e 2019 para deixar o seu curso de questões ainda mais recheado. As questões são comentadas em vídeo, então, você pode ter certeza que é um material muito legal. Para você adquirir, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá certo? Vamos, então, para uma questão que foi cobrada em 2018 pela Banca Consulplan e o tema é Irrecorribilidade das Decisões da Corte Superior, TSE. Veja, o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da justiça eleitoral. Isso nós sabemos, né? Está no topo ali da justiça eleitoral. E tem suas principais competências determinadas pela Constituição e também pelo Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65. Dentre elas, o processamento e o julgamento de ações em matéria eleitoral. Então, temos, além de outras, essas competências. As decisões do TSE são, por regra, irrecorríveis, portanto, não caberiam recursos. Ressalvadas as exceções por expressa previsão constitucional. Então, a questão já trouxe o documento normativo que nós temos que consultar para responder essa questão. São exceções a irrecorribilidade das decisões do TSE. Quais decisões que estão abaixo? Letra A. As que vão denegar habeas corpus. B. Em ação recisória, nos casos de inelegibilidade. Letra C. Sobre conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais. Ou letra D. Sobre o registro e cassação de registro de partidos políticos. Para que nós possamos observar qual é a exceção, a irrecorribilidade das decisões do TSE, o documento que nós temos que observar é a própria Constituição Federal, no artigo 121, parágrafo 3º. Olha só o que diz. São irrecorríveis das decisões do TSE, salvo, olha a exceção. As que vão contrariar essa Constituição. Então, contrariando a Constituição, nós vamos ter uma modalidade de recurso que é o extraordinário, que vai ser destinado ao STF para decidir. E nós temos ainda as que denegam habeas corpus ou mandado de segurança, que é o famoso ROC, Recurso Ordinário Constitucional, também destinado ao Supremo Tribunal Federal. Essas são as exceções em relação ao princípio da irrecorribilidade das decisões do TSE. Gostaram? Sim? Nós vamos continuar estudando dessa forma. Então, nos acompanhe no YouTube. Se você não assinou o canal, assine. É o canal Eleitoral com Bruno no YouTube. O meu Instagram, você pode, vai ter dicas diárias de direito eleitoral. Pode me mandar e-mail que a gente responde. Desejo a todos bons estudos. Fiquem com Deus e até mais.